Tenho muito orgulho de ter ao meu lado a experiência de Olívio no Senado. Com Lula, presidente e Edgar Preto governador, o Brasil e o Rio Grande terão governos que resgatarão a esperança e a autoestima do nosso povo. Faremos um governo de combate à fome que garanta oportunidade e vida digna a todos e todas. Com a participação cidadã do povo gaúcho e do povo brasileiro. Com Lula, Olívio, eu e tu, vamos reconstruir o Brasil e o Rio Grande. É a palavra de Gaúcho. É a palavra de Gaúcho.